Olá, boa tarde. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quem tiver multas de trânsito vai poder parcelar a dívida no cartão de crédito. A medida já havia sido anunciada, mas agora foram estabelecidas as regras para fechar o acordo com as operadoras de cartão. Para evitar infração no trânsito, é importante dirigir com atenção. A fiscalização está para todos os lados. A gente é controlado o tempo todo, fiscalizado em todas as vias. Eles reclamam tanto de multas e tudo e não querem cumprir a legislação. Então, acho que tem um grande erro aí. Pagar as multas é ruim e ainda mais quando tem que ser à vista. Para facilitar a quitação das dívidas dos veículos, o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, autorizou o pagamento de multas e outros débitos no cartão de crédito. Isso possibilitará uma melhor arrecadação por parte dos órgãos de trânsito, que receberão à vista o valor total e também uma possibilidade do pagamento mais módico, mais controlado e planejado pelo cidadão através do parcelamento. O parcelamento já foi adotado em Minas Gerais e Pernambuco e está em fase de implantação em mais quatro unidades da federação. No Distrito Federal, o serviço vai começar a partir de abril nas unidades do Detran e pela internet. O cidadão poderá presencialmente ou via site acessar a opção que melhor lhe agradar de parcelamento e ver qual o nível de juros, se enquadra ou não dentro do orçamento dele. Aí sim, ele poderá optar em parcelar os débitos, tanto de veículos ou aqueles de multa, somente de multa. Em Minas Gerais, por exemplo, até o IPVA pode ser parcelado em até 12 vezes. E em breve, esse serviço deve estar disponível em outros estados. Receber uma multa de trânsito ninguém gosta, mas o pagamento parcelado pode facilitar a regularização do débito. Uma multa, de qualquer maneira, é ruim, né? Mas como tem que pagar, não tem outro jeito que se puder dividir melhor, né? O setor público registrou o melhor resultado para o mês de fevereiro desde 2015. Números divulgados hoje pelo Banco Central mostram que no mês passado, o déficit primário ficou em 17 bilhões e 400 milhões de reais. O resultado engloba governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Municípios dos estados do Maranhão e de São Paulo deixam de receber o sinal analógico a partir desta quarta-feira. Por isso, quem ainda não tem a TV adaptada para receber o sinal digital em casa tem que correr. Mais qualidade de som e imagem, multiprogramação e interatividade. Essas são apenas algumas das vantagens do sistema de TV digital que está sendo implantado em todo o país. E chegou a vez de mais 19 municípios brasileiros darem adeus ao sinal analógico. No Maranhão é a capital São Luís, em São Paulo a cidade de Bauru e outras 17 localidades próximas. Segundo o presidente da Anatel, em outras duas regiões do interior de São Paulo, o desligamento terá início nesta semana e será concluído na segunda quinzena de abril. O presidente Prudente, que abrange 23 municípios, incluindo o presidente Prudente e São José do Rio Preto, que congrega 21 municípios. Então, esses dois clostas, como nós chamamos, eles poderão iniciar o desligamento a partir da meia-noite de hoje e irem até justamente o dia 18 de abril. Para receber o sinal digital, é preciso ter um aparelho de televisão com conversor embutido ou colocar um conversor no aparelho antigo. Kits gratuitos com uma antena UHF e um conversor com controle remoto estão sendo distribuídos para quem está inscrito nos programas do governo federal. O processo de implantação começou em 2016. Com os novos desligamentos do sinal analógico, 555 municípios passam a ter acesso à TV digital. Isso significa que mais de 89 milhões de brasileiros estão se beneficiando com a mudança. Nós beneficiamos aproximadamente já metade da população brasileira, o que é algo extraordinário, sem nenhum ruído, sem nenhum problema, trazendo motivos até para que possamos festejar. Mas vamos esperar até o final. Em pouco tempo, nós vamos atingir todo o território brasileiro, toda a população brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí